Salve, galera! Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Treino o boxe. O boxe vai te dar a noção de distância, não sei o que. Ele gostava muito, era a visão que ele tinha. A parada do boxe se referindo à parte em pé, né? À parte em pé, que era pra eu treinar o boxe. E nisso, ele não só começou a me apresentar muita coisa de boxe, eu comecei a amar o boxe, tá ligado? Vinha muita luta. A gente treinava, chegava em casa, no treino, é ver luta. Vamos ver luta de boxe. Várias, várias lutas. Na época, eu vi muito o meu Eder, tá ligado? Peguei o Canelo subindo ainda, assim. Cara, Canelo é bizarro, né? Bizarro. Como é que aquele cara luta, bicho? É excelência, você vê que o cara parece que ele luta de terno, né? Luta boxe de terno, assim. Exatamente, cara. Teve na última luta dele, que tava relando muito trash talk, o cara foi cometer o erro de empurrar ele na coletiva. Chamou ele de moda foca, ele empurrou ele, ele puxou o tronco dele, Cara, você viu, parecia assim, parecia... Quem não acredita, acha que foi coreografado, mas você tá vendo que não é, porque o cara encostou nele, meu irmão, ele... Na hora, o cara bateu nele, ele chegou pra trás e já voltou dando, eu falei... O cara saiu, rasgou um pouquinho. Falei, cara, quase que você não vê. Falei, nossa, é chicotada, Bruno. Igualzinho ele faz, é muito sinistro como que ele tava preparado, né? Que dali eu chamar a arte marcial da sua excelência. Como é que ele tava preparado pra aquilo? Parece assim, ó, não pensou, foi instintivo. Tum, tum, pá! O sensor aranha. Censor aranha, brother. Eu falei, que isso? Sem sacanagem, fiquei voltando aquilo ali, cara, o vídeo. Eu falei, cara, como é que esse cara consegue tá pronto? Porque você vê que muitas vezes a galera se empurra, mas você não vê o cara responder tão rapidamente. Um contra-golpe, assim, né? Numa confusão. Numa confusão. Você vê John Jones e Daniel Cormier. Foi uma confusão ronçou com a garrada e tal, é. Dali podia sair garrafada, cadeirada. Você vê que os caras se embolaram, irmão. O Canelo lutou. É, ele não tomou o golpe, deu uma, ainda chegou na distância depois, ficou todo mundo, ninguém... Fala, cara, olha a elegância do cara no meio da briga. Não era uma luta, né, Bruno? Exatamente. E esse, engraçado isso, porque um amigo meu me mandou o vídeo, ele falou, pô, achei meio caô e tudo. Eu falei, cara, olha isso, não sei o que. Eu comecei a explicar o porquê, eu achava que não era. Ele falou, vai, é verdade. Eu tive um amigo que falou a mesma coisa. Pô, isso é coreografado. Eu falei, cara, não é. Não é. Quem vai coreografar um corte na véspera da luta, na cara do adversário, bicho, podendo acabar com tudo? E ali é uma coisa que provavelmente, eu não sei o que rolou, mas provavelmente tem alguma cláusula ali de encostar, de encarar o que perde um dinheiro, sabe? Então, você vê que a parada ali era bem pessoal mesmo. E pelo que eu entendi, que eu li ali na época, né, das fofocas, foi meio que no momento que o cara chamou ele de moda foca. E aí ele foi encostar e foi aquilo. Mas ele é foda, o Canelo é o alto nível ali da parada mesmo, é a arte com excelência, o Canelo. Só que eu acho que o Lomachenko é tão bom quanto, ou até mais impressionante, sabe? Qual é o vacio, o Lomachenko? O jeito de lutar, sim, impressionante. O cara parece que tá na torada, irmão. A parada dele é bem igual falam, ele tá no Matrix mesmo, parece, né? Então, que assustador, cara. Galera da audiência que não sabe quem é, vai na internet e procura vacilo ou Lomachenko, porque o cara assusta de ver. Você fala, pô, tá fazendo a luta parecer fácil. Os caras nesse nível não pegam mais ninguém que seja ruim. É que às vezes eu falo, pô, olha o que ele tá lutando. Eu falo, não, bichão, esse cara aí é o segundo melhor depois dele. Mas o cara é muito bom, meu irmão. E ele é aquele cara, ele começou o boxe profissional, ele já era duas vezes campeão olímpico, né? E se eu não me engano, a terceira luta dele, profissional, já foi valendo o cinturão. Então, ele é um cara que já começa no boxe, desde a primeira luta, pegando um cara de alto nível. Porque no boxe a gente vê muito, o negócio de fazer cartel, que a gente até fala no MMA, no boxe isso é muito comum. Você vê cara com 20 lutas, pegando iniciantes, pegando cara com cartel negativo. O Vazilu Matinco não teve isso. Desde o início ele sempre pegou cara de níveis, porque também ele já tinha 300 lutas de boxe amador, 300 vitórias, né? Era sacanagem também. Mas é isso, ele é desde sempre lutando no alto nível e com os melhores, fazendo os melhores parecerem amadores. Ele foi campeão olímpico, Vassil? Duas vezes. Duas vezes. Tá explicado, irmão. Duas vezes campeão olímpico. Parece um cara que jogava futebol de salão e soltaram ele no campo pra... É, exatamente. Aquele cara que era super habilidor no salão e consegue jogar no campo. E o jeito de jogar, né? Fazendo uma analogia com o esporte mais popular, porque nem todo mundo acompanha boxe. Tomara que passe acompanhado depois de ver a resenha. Aham. O Vassilu Matinco, você profissional falando, dá até mais credibilidade. O cara parece que tá na Matrix. É um dos caras que eu mais gosto de ver. Eu acho o mais impressionante de todos. Mais do que o Floyd Mayweather. Mayweather é o maior campeão em números. É, invicto, uma defesa que não tenho o que falar. Bizarro. O cara tem uma defesa que você fica tentando decifrar e não consegue. Até porque ele não se fecha no escudo ali de tartaruga. O cara... Indiscutivelmente em números o melhor. Mas se você me perguntar, você tem que ver 100 lutas do Vassilu Matinco e 100 lutas do Mayweather. Porra, eu vou ver 200 do Loma e não vou... Vou, admiro o Mayweather, mas é diferente. Você entende o que eu tô falando? Claro, claro. Você admira mais o jeito de lutar. Ele é um pouco mais agressivo. Um pouco mais... Se bota mais ali no fogo cruzado. Exato. O cara toma os riscos que você fala... A galera que vê o Anderson e fala Pô, o cara era maluco e tal. Você fala, pô, meu irmão, não é maluco. É o estilo do cara. Porque se você ver o Loma Tienko fazendo, você vai falar, esse é mais maluco ainda. Ele entende aquilo, né? Eu vi um clipe que o nego começou a botar em câmera lenta os golpes dados pelos adversários e ele tirando. Meu amigo, é... Vum! E ele atacando. Cada golpe que o cara passava raspando a luva no rosto. E ele atacando. É uma excelência da distância ali, né? Uma excelência da distância. Ele se defende só no limite pra poder voltar e ter a distância de pegar o cara de volta. Porra, ele se anime. Você fala, porra, aqueles golpes que você não vê? Dragon Ball? Você tem que ver em câmera lenta. Às vezes, quando tá rápido, você não consegue ver. Você vê que o cara só deu a dancinha da galinha ali e você fala, olha, qual foi o golpe? Você nem vê. Luta de boxe é até difícil por isso. Porque são 12 rounds, você tem que ver com muita atenção. Às vezes, se você não tá com 100% de atenção, você perde alguns contra-golpes, alguns lances assim que você não entende tão bem. É complicado de ver. Você fica acompanhando boxe porque tu curte mesmo a parada, né? É, eu gosto bastante. E querendo ou não, meio que a base do meu jogo. Tenho tentado evoluir bastante na leitura do kickboxe. A gente luta MMA, tem que melhorar, né? Principalmente, você tá lutando com o adversário, tá te chutando, você tem que saber contra-golpear, você tem que saber tirar o melhor daquela situação, seja dar uma queda, seja pegar de mão, seja o que for. Tenho tentado melhorar minhas outras armas, meu jogo de clinch, tudo, mas a base ali da minha leitura, da minha distância, é o boxe. Então, você falou que a sua base de distância, de leitura, de golpe contra golpe, é do boxe. Eu penso igual a você, apesar de não ser profissional, tem minhas preferências. Pra mim, o boxe é quem melhor te dá essa noção de distância. Você vê, é só você pegar um cara do kickboxing e do Muay Thai, por mais que seja bem letal, você vê o cara do boxe puro lutando, como o Loma Tienko, você vê a movimentação é... Tem mais jogo de perna, tem mais jogo de perna, exatamente. Só que tem o cara do Karatê. Você não acha que esse cara embaça teu jogo ou não? Demais, eu acho que o legal do MMA é isso, que toda arte marcial tem sua chance ali. Feita com excelência, no momento, e tendo a leitura, você consegue encaixar golpe de judô, de jiu-jitsu, de karatê, de taekwondo, todos são muito perigosos e tem como você encaixar no MMA. Principalmente dependendo do adversário, as armas que o adversário te dá. O Karatê, tem muitas pessoas usando o Karatê hoje em dia que nem são Karatecas, mas usam a base do Karatê, por exemplo, o Pitbull. O próprio Henry Serrudo, que se diz muito... Wrestler. É, que é wrestling e se diz muito fã do Pitbull, que ele falou que começou a lutar naquele estilo depois de ter visto o Patrício lutando. Eles são caras que pegaram a distância, a movimentação, um pouco da postura do Karatê e estão colocando aquilo em prática junto com o box, junto com as outras coisas. E eu acho que isso é o mais legal do MMA. O MMA te dá um leque de opções do que você pode fazer, do que você pode criar, que é muito impressionante. mas você não põe Karatê no seu... do que você pode criar, do que você pode criar, bom, do que você vad pro